Tengo duas excusas em minha mente para recortar meu dia e a minha casa voltar são um par de mágicas princesas com pijamas e com trenças que jogam a ser mamã e já se han dado conta que sou débil e com só uma sonrisa podem tudo conseguir de meu coração se han voltado eles e me alegra na existência com só em elas pensar entre gimnasia e a tare vão crescendo muito depressa ai 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 mas quisiera detenir pero um dia se irão de casa e entre suas coisas levará um pedaço de minha vida que jamais se ingresará enquanto tanto quero dar-lhes tantas coisas quero dar-lhes tanto amor tanta atenção e ensinar-lhes cada dia sua importância a sua valor quero cuidar-lhes o coração o coração son como um jardim em primavera que se viste cada dia de beleza e esplendor são como palomas mensajeras que o Senhor mandou do céu para falar-lhes de sua amor entre gimnasia e a tare vão crescendo muito depressa ai 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 mas quisiera detenir mas quisiera detenir mas pero um dia se irão de casa e entre suas coisas levará um pedaço de minha vida que jamais se ingresará mientras tanto quero dar-lhes tantas coisas quero dar-lhes tanto amor tanta atenção e ensinar-lhes cada dia sua importância sua valor quero cuidar-lhes o coração o coração ai 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 as quisiera detenir do rs e v as m as as O que é isso?